Existe uma instituição aqui na grande Florianópolis que é simplesmente espetacular. Recolhe, educa da cidadania para crianças de famílias carentes. E por incrível que pareça, essa instituição que é totalmente composta de voluntários e que arrecadam para pagar os funcionários, totalmente voluntários, faz um trabalho espetacular. Ele tirou muita gente, muitas crianças das ruas. Essa casa de paz, de amor, essa casa que dá cidadania, ensina crianças, é uma maravilha. É uma maravilha. Uma maravilha mesmo. Foi alvo dos vagabundos. É o Educa Andário Santa Catarina, ali no bairro do Roçada, em São José. Eu, quando olhei a matéria ontem, eu não acreditei. Eu não disse que não pode alguém entrar aqui para fazer o mal onde nasce o bem. Aqui nasce o bem. Não pode. Até sugeri à polícia militar que fique com a chave do portão para dar rola, porque dinheiro para pagar a guarda eles não têm. Mas eles entraram, esses vagabundos, mas eles vão pagar. Ah, vamos pagar. Pode botar no ar. Não sei o que fez a matéria. Bota no ar. O educandário Santa Catarina, que funciona no município de São José, aqui na Grande Florianópolis, vem sofrendo com os frequentes crimes de furtos e arrombamentos realizados principalmente no período da noite e na madrugada. O local, que atende 425 crianças de 0 a 13 anos, em período integral, fica localizado às margens da BR-101, onde geralmente moradores de rua e usuários de crack ficam perambulando atrás de qualquer material reciclado que possa ser vendido ou trocado pela droga. Na última vez que eles vieram, eles roubaram algumas torneiras de NOX e a fiação também do ar-condicionado, mas a boa parte que eles furtam é a fiação. Vocês têm alguma segurança durante a noite, além das câmeras de monitoramento? Tem um monitoramento por alarme, só que como eles estão cortando a fiação, ele acusa apenas queda de energia, o alarme não chega a disparar porque ele cuida da parte interna. Inclusive as câmeras de monitoramento estão sendo arrancadas, né? Isso, uma câmera ontem foi furtada e as que eles conseguem visualizar, eles estão cortando a fiação também para desligar. A instituição está instalada em uma área de aproximadamente 267 mil metros quadrados, que dificulta muito o monitoramento e também a segurança de todas as instalações dentro do terreno. O local mais procurado pelos ladrões é esta casa, que fica aqui nos fundos do terreno do Educandário Santa Catarina, uma casa que não está sendo utilizada, mas que já existe um projeto de reforma. A gente observou que aqui no local, eles acabaram tirando todo o forro da parte de cima próxima ao telhado para arrancar os fios. Além disso, reviraram todos os cômodos que estão abertos, e o detalhe é que eles vieram aqui, na parte do banheiro das crianças, onde existe este balcão com algumas pias que são de alumínio e que são utilizadas para dar banho nas crianças, mas como eles não conseguiram levar, eles apenas destruíram o local. Atualmente, o Educandário Santa Catarina conta com 80 funcionários, divididos entre professores e área administrativa, que se sentem cada dia mais inseguros, com a ousadia dos bandidos, que não respeitam nem mesmo o trabalho voluntário que é feito com as crianças. Eles estão provavelmente por aí cuidando de tudo o que acontece aqui dentro, e também eles estão quebrando coisas que a gente utiliza para cuidar das crianças e tudo mais, então acaba tendo esses sentimentos assim.